Início do segundo quarto, Copa do Brasil Sub-17 de polo aquático masculino, Fluminense de gols brancos 2, a BDA de gols azuis 1 Posta de bola fica com o Fluminense, número 4 com a bola, colocou pro batomão Número 4, Jordan em cima dele, batom, João Vitor marcando, João Vitor marcando Posta de bola da BDA, boa defesa da BDA aqui pro Real Posta de Bola Bahia Colocou o olho na frente, mas a marcação foi mais forte, acabou ficando com a bola, Fluminense Bola com o Mota Virou pro batom Balançou, balançou, vai chutar pra fora BDA Fluminense com a aposta de bola Bola pra frente com o número 4, ataque pelo outro lado esquerdo, direito do truco Foi o número 7, na ponta ruim, devolveu pro 4, colocou pro meio com o Mota Mota tá frontal ao gol, vai balançar Balança, Charma, o gol, chutou na trave Moisés Moisés Jordan Moisés Coloca pra chuleta Coloca pra chuleta Tenta um balãozinho Pra fora Fluminense, colocou pro 4, goleiro, passou pro batom Virou pra Mota Com o batom Batom, balançou, colocou pro centro, marcação dupla em cima do centro Expulsão do atleta número 9 da BDA Moisés Homem a mais pro Fluminense A possibilidade do Fluminense abriu o placar, abri vantagem do placar Batom Balançou, passou Escapou a bola da mão de Vassoura Bola tá na ponta boa, devolveu pra Vassoura nos 5 metros Balançou com o batom, fora dos 5 metros Na ponta ruim, canhoto, número 4 Bloqueado pela BDA Bola com o goleiro Bahia da BDA A defesa da BDA tá encaixando A defesa da BDA tá muito bem taticamente hoje Moisés Passa pra João Vitor João Vitor Colocou pra Chuleta Marcação em cima dele O árbitro fala que não foi falta e manda o segundo jogo Fica com o Fluminense Batom Foi o número 4, virou o jogo pra Mota Mota vai armar o chute, preparou, balançou, fez o gol Fluminense 3, a BDA 1 Vitor Cultura A BDA 2 Mota Vitor Bora Vitor Vitor Joran passa pra Italo passa pra Italo Jordan É tua Jordan Vai armar o chute Chutou e gol Golaço de Jordan Número 8 da BDA A BDA não deixa o Fluminense Se distanciar no placar 3 Fluminense 2 a BDA Faltando 3 minutos e 48 segundos Para o termo do segundo quarto Pelo amor de Deus Que louco Que deu aí cara Falta 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 a favor do Fluminense Chute de fora Bola pra fora Titi 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 virou pra Ítalo Colocou pra Fabrício Marcação em cima dele Tem falta Tem falta Tem falta A arbitragem está sendo tenenciosa para o Fluminense Tá difícil ter falta para a BDA Mota com a bola Vassoura Vassoura Vai armando Vai armando Colocou pro centro Batom Bola roubada Pela defesa da BDA Bahia Bahia Passa pra Jordan Passou lá pra frente Passou lá pra frente pra Ítalo Chute de fora Chute de fora Bloqueado Pelo número 10 Mota Do Fluminense Faltando 1 minuto e 45 segundos Para o término do segundo quarto O Fluminense vai vencer por 3 a 2 A BDA Passa o vinho aí também O que é? Vassoura Bahia Moisés Com Titi Ítalo, de novo com o Moisés Isola a bola aí, Ítalo Vassoura, coloca pro número 4, canhoto na ponta ruim Batom, do outro lado, na ponta boa, voltou pro Batom, na ponta boa, Batom A cação em cima dele fechou, ficou pesada, Titi Foi segurado ali, o Juiz não deu nada Quatro para o Fluminense, dois para a BDA Jordan cobra pra ele mesmo, passa pra Ítalo Ítalo vai chutar, fora Três segundos para o término do segundo quarto O goleiro mandou chutaço, Bahia defende com tranquilidade Final do segundo quarto, quatro pro Fluminense Dois para a BDA